Boa noite senhoras e senhores, cumprimentamos a patronagem desse grande CTG, agradecemos pela hospitalidade desde o momento que aqui chegamos, cumprimentamos a todo o quadro social, as crianças de um modo muito especial, felizes dos pais e avós que os trouxeram aqui, nesse templo de civismo que é um centro de tradições gaúchas. Aqui se forja a cidadania com certeza. Cumprimentos especiais aos amigos que precisiam o canal do querido amigo João Paraíba, que vem lá do Nordeste do Brasil registrar o trabalho dos serranos e os festejos farropilhas. Seja muito bem-vindo, querido brasileiro do Nordeste, irmão do Rio Grande. Vamos atorando um chate no meio. Alô, querido Ivan Vargas, do Monarca, do Baita, abraço, tchau. Quando me encontro chimareando no galpão, junto com tropilhas de saudade, junto às brasas do deção, enxergo longe as lembranças do passado, em tropilhas insolidas dentro do meu coração. E tudo isso me faz encornar a infância da velha querida infância e dos dias de rodeio. Escuto um bufo na minha alma, uma cambeira e uma corde ou na grogueira, atorando um chote no meio. Olha o Lapone e me vejo tanto porrete, quando era um índio de neta agarrado no sirigote. Não deixe os potros com maçaroca na cola, forçando lombo e granito no cogote. Não deixe os potros com maçaroca na cola, forçando lombo e granito no cogote. Ainda me lembro dos fandangos, das três bocas ironiandas, as ácias loucas quando a lua pasta avança. E o Adão Braga, o famoso, Adão Fabolo, que parecia um cunhudo numa rejeira em tagoacha. Quando eu me for morar debaixo do chão, meus apetres, meus campeiros, quero levar no caixão. Quero meu pango e as crinas de um redomão, e as alças da minha gaita, enfim, nas minhas mãos. Olha o Lapone e me vejo tanto porrete, quando era um índio de neta agarrado no sirigote. Um desses potros com maçaroca na cola, forçando lombo e granito no cogote. Um desses potros com maçaroca na cola, forçando lombo e granito no cogote. Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder. Retornem sempre que puder. Órizza é o violão 이걸 experimentando.